Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. Agora a gente encontra aqui com os policiais da Força Tática, os policiais rodoviários estaduais já conseguem fazer a prisão de 3 indivíduos aqui, 2 motos roubadas. Olha só o que tinha na residência desse indivíduo ali da região do Porto Alegre. A gente vai falar aqui com o capitão, capitão, aqui eles fizeram uma arrastão numa residência, essas motos são roubadas? Pelo menos uma nós já confirmamos que é roubada. Qual dessas motos são roubadas aí, capitão? A preta, essa a gente vai mostrar aqui, a preta é essa moto aqui, a preta, a placa NHV0514, é essa moto. Capitão, esses pertencem aí, televisão, som, foi encontrada droga na residência? Foi encontrada uma certa quantidade de cocaína. Cocaína. Exatamente, também foi encontrado esse rádio de comunicação aqui. Olha, eles têm um rádio aqui, olha, um rádio aqui, ele pega a frequência da polícia, capitão? Eu acredito que não, né? Acho que eles utilizavam só pra comunicação entre eles, né? E daí, tu tava dando cobertura a essa quadrilha aí? Explica aí, como foi lá, essas coisas que tem, foi encontrado na residência? Como foi lá encontrar essas coisas na residência? Explica aí, se der a pena aí, vai, diga aí. Tu participava de assalto? Não, senhor. O que que tu fazia com essas coisas aí? Nada, senhor, sou até diabético, eu sou. Tem um palhaço, olha só, tem vontade de matar a polícia. Não, senhor. Como é teu nome? Cleito. Cleito, qual é a participação daquele rapaz ali? Não, senhor, não sei de nada não, senhor. E por que que agora tu não sabe de nada, com esse tanto de mercadoria, moto roubada, cocaína, o que foi mais... Eu achei que eu tava no lugar errado, na hora errada. Você é que faz um arrastão na zona sul? Não, senhor. Já foi preso alguma vez? Já, senhor. Qual é a tua bronca? Eu, 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 eu. Tem um posto legal. Um posto legal de arma. A partir daí, como foi esse negócio aí? Explica aí pra gente, essas motos, essas coisas aí. Só estão jogando pra você aí, como é que é? Senhor, eu não sei nada não, eu cheguei lá, ratava lá na casa. Quer dizer que todos os três são santos? Cheguei lá, ratava lá. Aonde? Na casa lá. Tu é de qual cidade? Sou de Uruçuí. Uruçuí? Tu veio de Uruçuí pra roubar aqui? Não, senhor. E essas motos aí, roubadas? Essas motos eu não sei não. E a droga? Droga eu não sei não. E essas coisas aí, pertencem aí, televisão? Eu ia do dono da casa lá. Vocês fizeram um arrastão? Eu ia do dono da casa lá. Como é teu nome? Como é teu nome completo? Então tá aí esses dois indivíduos aí, três aqui, essa quadrilha especializada em roubo. Então tá aí, Capitão Silas aí à frente aí, esse homem aí que realmente não dorme em serviço, tá toda hora aí trabalhando na área do Promora. A gente vai mostrar agora aqui, o policial Júnior, esse aqui é cocaína. É, substância aí aparentemente cocaína, né? Que é encontrada lá na residência. Poderá ser, como dizia, substância cocaína, três celulares, o HT aqui, ó, pegando a frequência até da polícia. Duas motos, uma moto, a polícia já foi comprovada que realmente a motocicleta é roubada. Tem essa outra ainda que tá sem placa, a gente vê aqui DVD, televisão. Aí o dono da casa, Capitão, o dono da casa é aquele gordinho que se encontrava aqui, o primeiro que saiu. Isso, ele é o proprietário da casa, né? As informações que nos foram repassadas é que já tá por mais ou menos oito meses que ele alugou aquela residência. Então tá aí, Capitão Silas, mais uma vez à frente aqui dessa operação. Força Tática, Força Tática Rodoviária Estadual, aí os policiais do Batalhão Rodoviária Estadual conseguindo aí fazer mais uma grande apreensão de um indivíduo. Agora, como se diz, um fuzil 762 na mão dessa bandidáia na zona sul de Terezina. Isso quer dizer que realmente esses bandidos aí estão preparados pra desafiar a polícia. Mas aí o Estado é mais forte, com certeza, vai colocar a mão desses indivíduos e realmente recuperar esse fuzil que realmente tá na zona sul. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.